Música Durante sessão de encerramento do semestre forense na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou balanço processual da Corte de janeiro a maio deste ano. O STJ registrou alta de 5% no número de processos recebidos entre janeiro e maio de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, este percentual representa um crescimento significativo no volume de processos durante o primeiro semestre, já que, conforme dados coletados até maio deste ano, foram recebidos cerca de 9 mil processos a mais em comparação com o mesmo período de 2023. Ao todo, foram recebidos mais de 190 mil novos processos e julgados em torno de 180 mil. Dentre esses julgamentos, 4.531 ocorreram na Corte Especial, 35.563 na primeira sessão, 39.245 na segunda sessão e 26.650 na terceira sessão. Os demais processos foram decididos no âmbito da presidência do tribunal. O cenário atual demonstra um amadurecimento institucional que nos enche de orgulho e consolida esta Corte como um tribunal que não apenas acompanha as mudanças sociais e jurídicas, mas também se antecipa a elas sempre com o objetivo de aprimorar a prestação jurisdicional. Outro ponto destacado pela ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, foi o aumento no volume de habeas corpus em tramitação, com cerca de 37 mil pedidos recebidos até maio de 2024, uma elevação de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, segundo a ministra, o acervo total da Corte teve um acréscimo de quase 15 mil processos desde o final de 2023, totalizando atualmente mais de 330 mil processos. No primeiro semestre de 2024, os colegiados do STJ definiram 23 teses dentre os 37 temas afetados sob o rito dos recursos repetitivos. A ministra ressaltou ainda a consolidação do atendimento por meio do balcão virtual, inclusive nos processos de competência da presidência e da vice-presidência. Até o momento, em 2024, foram realizados 1.129 atendimentos no âmbito da presidência e da vice-presidência, sendo um total de 7.568 atendimentos em todo o STJ. O índice de satisfação dos advogados e dos cidadãos com o atendimento do balcão virtual é de 97%. Estes são exemplos de iniciativas que modernizam as nossas práticas e asseguram que estamos preparados para enfrentar as demandas do dia a dia. Durante as férias forenses, entre 2 e 31 de julho, as decisões da presidência do STJ continuarão a ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, mas os prazos processuais estarão suspensos na Corte. O plantão judiciário para as medidas urgentes será compartilhado entre a ministra Maria Tereza e o ministro Og Fernandes, vice-presidente do Tribunal. As sessões dos órgãos colegiados serão retomadas a partir de 1º de agosto, quando a Corte Especial volta a se reunir.